Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa. Meus amores, em primeiro lugar, quando você assistir meu vídeo, se você gostar, dê um like aí pra mim. Isso vai ajudar muito o meu canal. Bom, vamos fazer um bolo de limão. Vou usar uma forma dessas aqui de forma, né? Que saia aqueles bolinhos. Mas não precisa ser aqui não, pode ser na outra assadeira. Primeiramente, nós vamos bater manteiga com açúcar, bem batido. E depois nós vamos agregar os demais ingredientes. São 200 gramas de manteiga, são, na verdade, são 6 ovos, sendo que eu separei claras pra bater a parte. Mas vai estar tudo escrito certinho. Então vamos lá, bem rapidinho. Vamos lá, 200 gramas de manteiga, 200 gramas de açúcar e vamos bater bem batido. Bem batido assim. Batendo. Aí a gente levanta aqui, tira esse creme aqui da borda, da latedeira, que é pra ele ficar bem batido, tá? Porque conforme ele vai batendo, ele vai ficando mais pela lateral e a gente quer fazer bater uniformemente, tá? Então vamos lá. Vamos levantar de novo. O segredo aqui é bater bem, tá? Ó, já tá ficando bem molinho o negócio aqui, ó. Tá ficando. Já, já vamos colocar as gemas. Olha, vai ficando uma massa bem legal. Vamos bater novamente. Bateu, bateu. Bom, aqui já tá bem batido, ó. Tá bem cremoso. Agora, nós vamos colocar, opa, os ovos. Aqui são, é, são seis ovos inteiros, tá? É, não, perdão. São quatro ovos inteiros e duas gemas aqui, sendo que eu vou usar as claras depois, tá? Quatro ovos inteiros, mais duas gemas, que eu usei a clara separada, ok? Então, aqui agora, batendo. Misturando devagar. Quebrei os ovos, agora a gente vai puxar a manteiga pra dentro. Caso calhar, não tem importância, tá? Aqui a manteiga com os ovos. Ok, mão limpa. Não vou me chamar de, hein? Minha mão tá limpa. E vamos lá. Matendo. Olha, agora aqui é o seguinte, nós vamos colocar suco de um limão, tá? E vamos colocar também as nossas raspas. Opa, tá um cisquinho aqui. Raspa de dois limão. Você raspa os dois limão. Agora a gente vai bater. Misturando, sempre. Não tem importância que talha, tá? Talhou aqui, mas não tem importância. Bom, agora a gente vai colocar a farinha, tá? Mexer devagar. Levantando e colocando o restante. Soltando aqui. 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 Bom, aqui a gente bateu o nosso bolo, agora nós vamos fazer o seguinte, falta o pó royal, aqui agora, olha gente, eu vou colocar aqui e vou bater as claras, que a minha batedeira não sai, não dá para bater manual, tá? Então eu vou tirar daqui, vou lavar, vou colocar as claras em neve e pó royal, tá? É muito facinho de fazer esse bolo. Ok? Então aqui é o seguinte, vou lavar o bolo da batedeira, lavar bem lavadinho, olha como é que ele fica bonito, gente. Vou lavar e já venho bater as claras em neve. As claras estão batidas. Agora, nós vamos colocar a nossa massa aqui dentro, tá? A gente vai colocar devagar, vamos mexer. A gente vai colocar a sua massa aqui dentro, tá? A gente vai colocar a sua massa aqui dentro, tá? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, aqui agora, nós vamos colocar, vou tirar daqui. Três colheres de leite. Uma, duas, três. Aí, nós vamos mexer. Agora, nós vamos colocar o pó royal e vamos levar para o forno. Certo? O pó royal. Vou pegar uma colher. Uma colher de sopa. Acabou. De pó royal. Certo, pessoal? A minha cachorra fica aqui, só esperando. Bom, agora, nós vamos colocar na forma. Forma untada, enfarinhada. Vai pedir a dora. E vamos colocar aqui. Mexer bem, né? E vamos colocar o nosso bolo aqui. Nosso bolo. E vamos colocar o nosso bolo. Prontinho. Prontinho. Aqui agora nós vamos colocar para assar 180 graus o forno. Vou colocar por mais ou menos de 35 a 40 minutos, dependendo do seu forno, tá? Então, dependendo do seu forno, você vai colocar para assar. Você deve, olha. Agora vamos colocar para assar e já já eu venho mostrar para vocês essa delícia de bolo amanteigado de limão. Prontinho. 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 nosso bolo de limão tá pronto. Olha, agora nós vamos cortar pra ver como é que ficou. Mas a receitinha é muito fácil de fazer e muito gostosa, por sinal. E eu fiz um... eu peguei açúcar com limão e joguei aqui em cima do bolo pra ele escorrer assim nas laterais, tá? Então agora nós vamos cortar. Vou tirar uma... Olha a maciez desse bolo, gente. Olha. Olha esse bolo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou colocar um outro pedaço. Ele está muito quente. Mas tá aqui a nossa dica de hoje. Bolo de limão amanteigado, gente. É uma delícia. Vale muito a pena fazer, tá bom? Olha, gente. Olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Se você não quiser fazer essa coberturinha aqui, que eu fiz, você pode jogar uma suquinha só por cima, tá bom. E se não quiser também, não precisa se preocupar. Mas olha aqui por dentro desse bolo, gente. Olha que coisa mais deliciosa, macio. Olha. Estão vendo? Vale muito, muito a pena fazer esse bolo, viu, gente? Delicioso. Olha. Aqui tá o nosso bolo de limão, tá? Espero que vocês gostem. Ele está super macio, gente. Eu mostrei pra vocês, olha. Muito é um bolo super macio. Vale muito a pena fazer. Eu espero que vocês gostem. Me dê um like e fique aqui comigo no Diário da Carminha. Hoje, bolo amanteigado de limão. Um grande beijo. Fiquem com Deus.